Levei uma advertência no emprego. Sou obrigada a assinar? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal para mais dicas. Vamos lá. Se você levou uma advertência escrita no seu emprego e você não concorda com ela, você realmente não fez aquilo, não sabe nem motivo por que você está levando uma advertência, eu recomendo que você não assine a advertência, tá? Mas Beatriz, estou me sentindo aqui meio constrangido e estou vendo que por causa dessa advertência, eu posso até ser demitido, né? Em alguns casos aí, o empregado já está até sofrendo algumas perseguições, né? E acabam levando advertência por coisas que realmente não fizeram. Então, neste caso, você vai tentar colocar uma observação nessa sua advertência. Porque se você está vendo que o clima já está estranho, é porque possivelmente, né? Talvez você seja demitido. Então, comece a produzir provas que você está sendo perseguido de fato. Então, você tente colocar uma observação na advertência que você não entende, você não sabe por que está levando aquela advertência, que você não fez algo passível de ter uma advertência, tá? Então, tente colocar, Beatriz, meu empregador não aceita. Aí, você não assina. Mas, Beatriz, sim, meu empregador aceitou que eu colocasse uma observação. Nesse caso, quando o empregado coloca uma observação na advertência, o que acontece? Ele vai chamar mais dois empregados, mais dois colegas seus, como testemunhas, né? Pessoas que testemunharam, que viram aquilo. Ou até, às vezes, até mesmo que não viu, né? Mas, para assinar ali juntamente com você na advertência, tá? Mas, Beatriz, eu levei uma advertência, tá? Realmente, eu fiz algo ali que era proibido. Por exemplo, você não pode utilizar celular durante aí o seu período de trabalho. Você não pode, é proibido. É o regimento interno da empresa. Eu e seu empregador viu você utilizando o celular. Neste caso, você está errado, né? Então, é bom que você assine, né? Já que você está vendo que você está errado. É bom você assinar assim, não tem motivo para você não assinar se realmente você está errado. Mas, realmente, volto a falar, se você está vendo ali que é um caso de perseguição, recomendo que você não assine. Mas, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para que vocês curtam. Se inscrevam no meu canal para mais dicas. E não deixem de me seguir lá no Instagram. Tchau.